Nada Sem saber meu rumo Eu não me acostumo Sem você aqui De que vale ter tudo na vida? De que vale a beleza da flor? Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor? De que vale ter tudo na vida? De que vale a beleza da flor? Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor? Hoje Eu estou tão livre Posso Amar a quem quiser Mas Nada me interessa Mesmo que ofereça O mundo aos meus pés De que vale ter tudo na vida? De que vale a beleza da flor? Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu carinho De que vale ter tudo na vida? De que vale a beleza da flor? Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu calor Sei Outro alguém te ama Pensa que você Já me esqueceu Mas Ao senti-lo perto Tudo é tão deserto Você pensa em mim De que vale ter tudo na vida? De que vale a beleza da flor? Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu carinho De que vale ter tudo na vida? De que vale a beleza da flor? Se eu não tenho mais teu carinho Se eu não sinto mais teu carinho Se eu não senti-la Obrigado.